Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho que mostrar pra vocês os coltons. Ontem eu falei que eu não ia mostrar, mas eu só falei, pessoal, ficou tudo doido hoje querendo ver, tá? Então, assim, hoje chegou essas estampas infantis aqui, ó, que eu achei lindas, gente. Olha, de gatinho, que são coltons, tá? Nosso coltons é 65,90 quilos. Esses aqui não são de retalhos, tá, gente? São da peça, vocês podem ver, ó, que são pedaços grossos, a gente vai cortar. Esses aqui são os lisos da Malve, ainda tem, ó, esses infantisinhos que chegaram hoje. Olha que bonitinhos. Veio pra menino dessa vez também. A lese, pessoal, chegou a lese, tá? Quem ficou sem lese da outra vez, corre que chegou branca, vermelha e a rosa pink, tá? Aqui temos mais coltons. A lese é o mesmo valor do coltons. Deixa eu só passar pra cá, ó. Tem todos esses aqui, olha que bonitinho, gente. Olha esses gatinhos aqui, gente. Não sei o que fornecedor aconteceu dessa vez, não, que ele mandou um monte de gatinho. Ainda tem esses dois pedaços aqui, ó, de um metro cada da malha canelada. A malha canelada vai chegar mais semana que vem, tá, pessoal? Aqui tem mais. Aqui chegou aqueles de florzinhas também, que o pessoal adora. Aqui tem mais liso da Malve, girafinha cor de rosa. Olha aqui que bonitinho. Olha os infantis de gatinho, gente. Veio várias cores, olha, que bonitinho. Aqui temos lisinhos, ó, mais neutrozinhos pra quem gosta de mais neutros. Aqui temos uns mais coloridos, pra quem gosta de mais coloridinhos, ó. Olha que maravilha, aqui estão as cores. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa rendinha daqui, que essa rendinha não tá mais à venda. Era o último restinho que eu peguei pra mim. Aqui a gente tem as lágrimas pra cueca mais coloridas, tá? E aqui a gente tem uns que chegou agora, que eu separei. Essa aqui é a microfibra de poliéster mescla, gente. É microfibra, tá? Não é cóton, que eu tô apaixonada nela. Já fiz cueca, já fiz calcinha. Depois vou mostrar pra vocês. E chegou esses aqui também, ó, que são suplex pra cueca. Não é muito grosso não, gente, tá? É fino. E eu peguei esses tons aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Essas aqui também, esse aqui, esse e esse, são, é da peça, tá? Peguei cortes grandes de 12, 13 metros, pra eu tá tirando os pedaços de 1 metro, 1 metro e meio também, que vocês quiserem. E esses aqui, ó, são os listrados de retalho. Tem esses aqui, esses aqui também são retalhos. Essa aqui também, ó, é da Viker pra cueca, porque o pedaço é tão grande que não coube aqui. Tive que colocar ali do lado. Liga a net, gente, tô ansiessa semana, tenho só essas duas, ó. A ansiessa de florzinha, aqui tem mais o suplex pra cueca. Aqui ainda tem o liso, ó, da alisca e romance, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês as cores da micro. Deixa eu tirar uma caixa aqui, que eu tô separando aqui. Olha a bagunça que tá aqui de caixa pro chão, gente. Tem uma bagunça, né? Porque eu tô separando o material pra cliente, então já tô jogando na caixa pra não fazer confusão. A micro de poliéster, pessoal, teve reposição. Chegou muito, chegou sexta-feira. E aí veio a mescla, marfim, etéreo, sandia, rubi, preta, canela, sanremo, azul marinho, lavanda, vermelho-pimenta, pink, branco, romance e frozen. Essa aqui é o que já tinha da caneladinha verde aquário. Porém, dessas todas aqui, já esgotou a azul marinho e azul marinho e, peraí, gente, e a rubi, tá? A azul marinho e a rubi já esgotou. Mas as outras todas eu tenho. A micro de poliéster é de primeira qualidade, excelente pra fazer calcinha, sutiã, e dá pra fazer cueca também. Hoje mesmo eu vendi uma pilha dessa aqui inteira, tá? Pra uma cliente que comprou pra fazer cueca. Então, todas essas cores aqui a gente tem agora no rolo, pra vocês comprarem a quantidade que você quiser. Porém, gente, quando eu falo do rolo, eu não compro um rolo fechado, não. Porque um rolo fechado vem quase 40 quilos no rolo. Então, o que que eu faço? Eu compro pedaço de 12, 15, 16, 20 metros, que dá só que tem umas cores que saem mais, mesmo assim, e a gente não dá, né? Por exemplo, essa semana que esgotou primeiro foi a marinho e a rubi. A pink eu acho que acabou também, se eu não me engano. Mas essas outras todas aqui ainda tem. E quem não comprou, gente, a nossa microfibra mescla, que é essa aqui, ó, compra que vocês vão simplesmente se apaixonar por ela. É uma microfibra de poliéster de primeira qualidade que não perde em nada pra de poliamida. Ela é um pouquinho mais fina só, mas a qualidade, gente, olha pra vocês verem de perto aqui, ó, que a qualidade é excelente, tá? 69,90 o quilo. Nosso viés de poliamida tem todas as cores, chegou a reposição também. Marinha de algodão, só tô tendo pra menina, gente. Olha aqui que coisa, quase que não tem nada pra menino, quase. Mas dá pra ter algumas duas ou três estampinhas pra menino ainda. As rendas eu já mostrei no vídeo de ontem, não vou mostrar de novo. E a promoção dessa semana vai ser o seguinte. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre os fretes. Quem quiser comprar essa semana, aproveita. Porque a partir de semana que vem a gente vai ter um frete fixo só pro Brasil inteiro, tá? Eu não vou ficar mais, ah, pra tal lugar é tanto. Não vou fazer isso mais, não, gente. A gente tá ficando muito cansativo pra mim. Eu não tô conseguindo nem costurar por causa que o povo toda fica... Calcula o frete pra cá, não sei o que, não sei o que. Não, tá? Agora, a partir de semana que vem vai ser um valor só, tá? Então, eu vou ficar só essa semana com o frete. Pra Minas Gerais, acima de 100 reais frete grátis. Pras outras regiões, acima de 250, estamos pagando metade. E acima de 350 tá sendo frete grátis, tá bom? A partir de semana que vem vai ser valor fixo de 300 reais pra qualquer lugar do Brasil. A gente não vai ter mais essas promoções variadas, não. Eu vou estar gravando um vídeo mostrando as estampas pra vocês. Mas o frete vai ser fixo. Acima de 300 reais vai ser frete grátis pra todo o Brasil. Abaixo disso, sendo Minas, pode ser na minha cidade. Vai ter que pagar o frete do valor se não for essa quantidade, tá bom? Então, repetindo. Essa semana, pra Minas, acima de 100 frete grátis. Pras outras regiões, acima de 250, estamos pagando a metade do frete, tá? E acima de 350 reais frete grátis. A partir de semana que vem, frete total pra todo mundo grátis. Vai ser direto, grátis. A partir de 300 reais, tá bom? O WhatsApp pra você falar comigo aqui abaixo na descrição do vídeo. Só me chamar lá. Pessoal, eu sei que vocês vão perguntar sobre os kits de calcinha cortada. O kit de calcinha cortada tá tendo normal. Agora, os kits de 50 e de 100, eu tenho que tá vendo se eu vou conseguir montar. Por exemplo, esse aqui, ó, eu já consigo montar, né? Essa estampinha aqui porque veio rosa liso, ó. Tem o rosa liso, tem amarelinho, tem o rosa bebê que eu posso tá montando. Esse aqui eu já preciso do vermelho, não consigo. Mas dá pra montar com o marfim, tá? Então, eu vou ver o que que veio aqui hoje que dá. Porém, geralmente a gente faz kit com calcinha adulto. E as estampas que vem, a maioria é infantil. Mas eu vejo que dá pra montar umas 3 ou 4 kits diferentes com kit pra adulto. Semana que vem, né? Mas semana que vem não, gente. No final da semana vai chegar mais coton liso. E semana que vem vai chegar mais estampada. E talvez dê pra gente fazer alguma combinação aí pra tá montando o kit de 50 e de 100 reais pra vocês, tá bom? O de calcinha cortado tá sendo vendido normalmente, tá bom? WhatsApp tá aqui abaixo, só me chama lá.